Tomei um banho já, caminhão abastecido, segui viagem Passar um cheirinho aí que eu ganhei no meu filho Não sei pra que passar cheiro, ninguém vai cheirar a gente Só pra pôr vaidade, pra tirar um pouco o cheiro do caminhão Chique esse perfume Meu filho trabalha lá na boticária, deu pra mim Deixa eu abrir a caixinha aqui, vou guardar Acabou o descanso, vamos encher os canos E bora continuar a viagem É isso aí galera, vamos embora Saindo aqui do posto Pratão, Minas Sentido Brasília Já tranquilo pra viajar, domingão né, quase não tem tanto movimento Esperar o cruzamento aqui da rodovia Passar com cuidado Tá um sol forte, hoje dia 2 de agosto 24 graus, 9 e 13 da manhã E já tá essa temperatura Fazendo retorninho aqui Cara, olha como tá caro o diesel aqui, 2,80 Não sei que a minha empresa comece a cadastrar pra bater nesses postos caros aí Meu Deus do limpo Aí agora Vamos acelerar pra pegar o fluxo da rodovia E puxar o carro Pernoitei aí nesse postinho ali em cima ali, ontem Jantei Aqui embaixo tava muito cheio E agora seguir viagem aí Bora aí pessoal, vambora Vamos trabalhar, vamos trabalhar Vídeo de caminho nele é isso aí Não tem Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada É arrastar mesmo Mas é porque né Quem não mandou estudar Bora aí pessoal